Olá, bem-vindos a mais uma materialidade. Eu sou a Rita Bancaleiro, com a linguagem de literatura na região da Leste 1. Hoje a gente vai continuar falando de dramaturgia, só que dessa vez a gente vai falar de obras que já existem e são adaptadas para o teatro, textos de teatro baseados em fatos reais, textos de teatro adaptados e textos de teatro inédito. Segundo o nosso dicionário, adaptar significa ajustar uma coisa à outra, adequar. Então, obras de literatura que são adaptadas para o teatro. Nós temos aí, Navegar é Preciso, foi um espetáculo baseado na obra de Fernando Pessoa. Seguindo para os romances, que são adaptados para o teatro, famoso é o Les Misérables. Seguindo aqui, cinema, filme. Então, nós temos o Divertidamente, que também foi adaptado para o teatro, mas nós temos também, aí nessa linha de filme, nós temos a Frozen, os dragões, são diversos. E os mais comuns são os infantis. Depois nós temos músicas, que são adaptadas para o teatro. São raras, mas nós temos um espetáculo, um certo faroeste caboclo, que foi adaptado da letra de música do grupo Legião Urbana, que se chama Faroeste Caboclo. Tem aqui um espetáculo chamado Merlin e Arthur, que não é adaptado de música, mas eles contam a história de Merlin e de Arthur através das músicas de Raul Seixas. Fotografias que são adaptadas para o teatro. Temos aqui um exemplo do Tim Maia, que foi Tim Maia Vale Tudo, Vale Tudo por conta do nome de uma das músicas dele, que foi interpretada pelo Tiago Abravanel. E, por último, dentro desse primeiro bloco de adaptações, de obras que já existem, nós temos os textos teatrais. Então, esse grupo monta um espetáculo chamado Eu Sou a Tempestade, por conta de uma peça de teatro do Shakespeare chamada Tempestade, onde eles usam várias falas de vários personagens de várias obras do Shakespeare para compor esse espetáculo Eu Sou a Tempestade. Em segundo, nós temos textos teatrais baseados em fatos reais. Então, segundo o nosso dicionário, baseado é ter como base. E eu posso escrever textos teatrais baseados em manchetes, em notícias, em reportagens, em relatos de pessoas. Então, se alguém conta alguma coisa para mim ou escreve alguma coisa que aconteceu com ela, eu posso me basear nisso. Cartas, diários. Aqui eu tenho um exemplo de uma notícia, uma reportagem. Em 2006, aconteceu uma morte de uma criança e a mãe foi acusada de ter matado a criança colocando cocaína na mamadeira. A história ficou conhecida como o monstro da mamadeira. Essa mulher foi presa. Lá na prisão, ela foi agredida fortemente. Ela perdeu uma vista, inclusive. E toda essa história, depois descobriram que, na verdade, ela era inocente. Ela nem devia estar presa. Então, um grupo de teatro aqui em São Paulo criou o espetáculo Absolvição, baseado na história da Daniela Prado, que é essa mulher que foi presa injustamente. E temos também textos de teatro, os próprios textos que são adaptados. Então, lembrando o que é adaptar, é ajustar uma coisa à outra, adequar, certo? Então, qualquer mudança que eu faça numa obra de teatro que já existe, já é considerada uma adaptação. Então, exemplo, eu vou acrescentar uma cena, eu vou cortar uma cena, eu vou acrescentar a fala, eu vou cortar a fala, eu vou modificar o jeito dos personagens falarem, vou atualizar, ou eu vou cortar ou acrescentar personagens, ou eu vou atualizar a obra como um todo no tempo e no espaço, enfim. Qualquer mudança que eu faça é considerada uma adaptação de um texto que já existe. Porque se eu não falo que é uma adaptação, ou que é baseada em fatos reais, eu posso ser processada por plágio. O que é plágio? É quando eu mostro uma coisa para alguém, digo que é minha, que é minha criação, mas na verdade não é. Eu estou copiando a obra de uma outra pessoa. E por último, nós temos o teatro inédito. O teatro inédito é aquele que a gente estava falando na materialidade anterior, que é aquele que você senta, tem a ideia e bota no papel. Tudo que é inédito também, segundo o nosso dicionário, é de teor novo, original, que nunca foi visto antes. Então, se ele é original, ele não pode ser baseado em nada, nem adaptado de nada. Ele é original. E aí eu tenho, para a gente finalizar, uma sugestão de atividade em cima do nosso quarto e último item, que é o texto inédito. Para a gente começar a escrever, a gente vai precisar partir de algum lugar. Na materialidade anterior, a gente estava falando em que ponto de partida eu estou. Se eu nunca escrevi nada, se eu não faço a mínima ideia do que eu vou escrever, se eu já tenho algumas ideias, enfim, independente do estágio que eu esteja, existe uma sugestão de caminho para começar. Então, a minha sugestão é que você escreva uma palavra, seja ela qual for, que signifique algo para você. Depois, você escreve uma frase partindo desta mesma palavra, com uma ideia que ela traz. Aí você explica essa ideia. E, por fim, você pensa em como desenvolver essa história em forma de um resumo de história, para começar, né? Que isso ainda não é o texto de teatro, mas se eu conseguir chegar nesse resumo de história, fica muito mais fácil para eu desenvolver os diálogos, imaginar onde essas personagens estão, enfim. E aí eu tenho um exemplo, né? Então, a minha palavra é amor, a frase todos têm o direito de amar, explicando a minha ideia. Na minha opinião, todo ser deve ser feliz. E uma das coisas que proporciona a felicidade é o amor. Todo tipo de amor. Se todos têm o direito de amar, e amar é sinônimo de ser feliz, então todos têm o direito de ser feliz. Mas todo mundo é feliz no amor? E quem não tem amor pode ser feliz? Que tipo de amor pode deixar uma pessoa feliz? E aí eu vou resumir, vou fazer o resumo dessa história em volta do amor, né? Eu vou mostrar esses pontos de vista, eu vou responder essas perguntas, eu vou escolher uma dessas perguntas, e vou criar um resumo dessa história. Lembrando que os meus personagens, eles não precisam necessariamente ser seres humanos. Eles podem ser animais, coisas, seres do mundo imaginário, elementos da natureza, enfim. Se eles não precisam necessariamente ser humanos, eles também não precisam ter nomes de humanos, né? Eu posso chamá-los, mesmo eles não sendo humanos, eu posso chamar de João, Maria, Pedro, José, enfim. Mas eu também posso chamar de ele, ela, nós, mãe, tia, filha. Posso inventar um nome que não existe, ou até mesmo por determinadas características. Então, homem, mulher, menino, criança, gordo, magro, baixo, alto, manco, enfim. Eu posso criar o nome para o meu personagem que eu quiser. E aí, se você gostou dessa sugestão e for tentar escrever o seu texto inédito com essa dica aí da palavra, da frase, da explicação da frase, do resumo da história, se você quiser entrar em contato comigo, acesse a descrição desse vídeo. Você também pode acessar os links sobre os assuntos específicos citados nesse vídeo, para acompanhar as postagens da equipe Leste 1, para acompanhar toda a publicação da edição 2020 do programa vocacional, e também para se inscrever e participar oficialmente como um artista vocacionado do programa. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima semana. Um beijo. Tchau. Tchau.